Bom, meu nome é Matheus, Matheus Borges, e na verdade o lance da cerveja não partiu logicamente da curiosidade de querer fabricar cerveja. Primeiramente eu sou um apreciador, gosto muito, já tomei vários rótulos, e toda pessoa que normalmente tem essa curiosidade de conhecer as diferenças de estilos, os aromas, o que é feito, isso acaba despertando um certo interesse. No meu caso, eu sou um tipo de pessoa que tenho vários hobbies, gosto de fazer as coisas, e tive essa vontade de começar a fabricar minha própria cerveja. Fui, pesquisei, li vários livros, participei de várias braçagens, fui atrás das cervejarias, conhecendo o método que eles usavam, como que era feita a distribuição, equipamentos, e vi que eu tinha a possibilidade de montar o meu próprio equipamento, e começar a fabricar. Então daí partiu o meu interesse, e eu comecei faz dois anos e meio. Fiz as minhas primeiras braçagens, que deu muito errado, na verdade, não foi legal, ficou intomável, né? Aquela inexperiência mesmo, às vezes até uma ansiedade maior do que o próprio preparação, né? Assim, puta, faltou eu ter prestado mais atenção nisso daqui, ter levado um pouco mais a sério esse critério, né? E demorei aí umas, fiz umas duas braçagens, que não foi muito legal, a cerveja ficou muito ruim, ficou intomável, não tinha como. E na terceira em diante, aí começou a dar certo, e ficou bacana. Então foi assim o meu início aí no processo de fabricação de cerveja caseira. Na cerveja, acho que todo cervejeiro caseiro tem alguns gostos, né? Parte por alguns estilos que lhe agradam mais, né? No meu caso, eu gosto muito do estilo IPA, que é a India Pale Ale. É um estilo de cerveja, normalmente mais intensa, né? Aquela de estilo mais amargo, que o pessoal fala. Às vezes, muitas pessoas são meio retraídas ao estilo, por causa da quantidade de amargor que a cerveja traz. Então, cada um acaba partindo pra um lado, meio que favorece ao seu gosto, né? Não só isso, também faço cervejas que também, tipo, não que eu não goste, né? Mas que eu tenho menos carisma pelo estilo. Igual uma cerveja de trigo, por exemplo, uma Pilsen, Lager, uma Bulky, outras cervejas de outros estilos, né? A gente acaba fazendo também, mas o bacana de fazer a sua própria cerveja, logicamente, é você ter a liberdade de poder brincar. Então, eu particularmente sou um pouco ousado, né? Eu gosto de colocar especiarias, né? Eu já coloquei baracujá numa IPA. Eu já fiz uma Pumpkin IPA com abóbora, noz moscada, canela, pimenta da Jamaica. Inclusive, a que vai ter, que tá aqui no Instituto, é uma IPA com rapadura, uma Imperial IPA com rapadura. Uma Brown Whale, que eu coloquei fava de baunilha no final da fervura, pra puxar o aroma da baunilha. Então, na verdade, eu gosto de ousar um pouco, né? Brincar. Lógico, você tem que pensar na proporção, tem que estudar, porque sempre tem cervejeiros que já fizeram isso. Então, você cria uma referência pra não exagerar, às vezes, na quantidade, né? Puta, eu vou colocar, sei lá, duas, três favas de baunilha. Não sei, pode ser de mais, pode ser de menos. Então, você tem que dar uma alinhada nisso daí. Mas, o bacana é isso, a gente poder ousar um pouquinho e fazer o diferencial, porque, aliás, a cerveja é nossa, né? Então, a gente faz o que a gente quiser. Desde que não dê errado, pra gente não perder aí mais uma levada de cerveja e ficar intomável, né? Como as primeiras. É, na verdade, funciona assim, né? Eu não tenho um comércio da minha própria cerveja, né? Eu tenho uma galera que realmente me segue quando eu faço uma abraçagem nova, eu faço um estilo diferenciado. Ou, todo mês, eu tô fazendo uma cerveja e eu sempre publico, né? Eu tenho a minha página lá no Facebook, que é facebook.com.br Meio que liga a outra de quem me conhece. Então, eu sempre tô publicando lá, assim, uma cerveja nova. Eu solto lá, tiro fotos com eu tomando a cerveja, ou do copo, com a garrafa. Então, a galera tem a curiosidade de tomar, me procura. Querendo algumas unidades, né? Então, eu vendo aí de forma direta pra quem realmente tem vontade e curiosidade pra tomar as minhas cervejas, né? Não comercializo, não tenho ainda esse foco, né? Por mais que, às vezes, eu participe de algumas feiras, né? Eu produzo também o chope, porque é aquele negócio. Você começa fabricando 20 litros, né? Aí você acha que pra você é suficiente. Aí o amigo começa a pedir uma garrafa de presente ou outra. Aí você dá, chega uma hora que dá, não dá mais, né? Aí você acaba vendendo algumas unidades e acaba não sobrando nem pra você. Aí você acaba aumentando a produção e chega uma hora que o envase, às vezes, no barril é mais prático, né? Leva menos tempo e você consegue uma proporção maior aí de cerveja. Então, a gente acaba participando de alguns encontros, de algumas feiras. A gente leva o chope também, envasado, que é mais prático pra tirar, né? Servir. Então, é mais ou menos assim que funciona o meu processo da venda, assim, né? Do meu produto. Que não é, de certa forma, tão comercial. É mais direto, mas podem me procurar lá. Tanto no meu perfil Matheus Borges, né? Ou então na minha página, que é a Velha Guarda Cerveja Artesanal, que é o nome que eu criei. Tchau. Tchau. Obrigado.